Chicletinhas, mais um vídeo chegando no canal pra vocês! E no vídeo de hoje eu vou contar sobre um chá revelação que eu vou, o Estão de Rosa Porque eu acho que a menina... Deixa eu focar nesse look, Chicletinhas Eu não estou com meu casaco, mas eu vou mostrar ele já já pra vocês Mas antes do vídeo começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação Curte e comenta qual que você acha que vai ser, menina ou menina Eu Estão de Rosa, mas minhas unhas estão indecisas Olha que lindo, gente, as unhas dela, olha só Gente, essa é a revelação de uma amiga da minha mãe E vai ser muito legal, vocês vão ver, eu estou muito ansiosa E eu quero que vocês comentem qual que vocês acham que vai ser, menino ou menina E não vale adiantar o vídeo, não vale! E compartilha muito também Pipoca já tá aqui, gente Pipoca também acha que é menina De lá, de rosa, achando que é menina, viu? Então vamos lá Continuem aí que a gente vai mostrar tudinho pra vocês Partiu o caminho Cheguei aqui no chá revelação já, olha O bolsinho com uma bola azul Em rosa linda Qual vocês acham que vai ser, menino ou menina? E olha o look dela e os dela, gente Bolsinha com a letra M Olha essa bota, que coisa mais linda Ela tá demais hoje, hein? Vamos lá, vamos entrar pra gente ver? Não Gente, vocês podem escolher Tem um adesivo se você acha que é menino ou menina Eu acho que é menina E você escreve seu nome Se você acha que é menino ou menina Meu nome já tá aqui, ó Já escrevi meu nome Vamos ver qual que vai ser Gente, aqui a gente faz a aposta Ser menino e ser menina E aí a gente coloca o nomezinho A Marcela já colocou o nome dela aqui Marcela Jardim Tem mais menino do que é menino E já tá com um adesivo aqui Menina também E vamos mostrar aqui pra eles os detalhes, né filha? Gente, olha essa decoração Do chá revelação Será que vai ser menino? Ou será que vai ser menina? Vou mostrar pra você todos os detalhes Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais delicada, gente Olha, baby boy Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Gente, olha esse biscoito Sem condição de tanto luxo Olha isso Gente, vai ser agora Essa revelação Que é menino Homem-linda Qual que é a sensação A mamãe tá ali Gente, dá pra ficar Gente, são quatro balões Vocês têm que estourar a trama Vocês vão sentar no balão Que vai revelar o sete do detalhe Então vai sair o preto Não Não Tem que pular Vocês vão estourar E tentar adivinhar Qual é o balão Que vai revelar o sete do Um dos balões é dela Vocês têm que descobrir qual Vamos lá E o sapato Esse aqui Esse aqui Esse aqui Olha lá Olha, se tira o meu Esse aqui Olha, se tira o meu Olha, se tira o meu Calma, calma Vamos, calma Bora, mais, mais 2, 3, 2, 3 Segundo, meu irmão Primeiro, meu irmão 1, 2, 3 2, 3, 3 Agora vamos ler 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 3 4, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cadê o papel da câmera? Ah, não! Agora sim! Agora sim! Vira o balão pra estrela, pra estrela Não, peraí, peraí, peraí! Não, não, é Faz um papel picado, faz um papel picado Não, olha aí, eu recolhi Ah, eu recolhi, cadê a garrafa bolada? Agora sim! Amiga, é melhor depois, ó Não, é agora Só depois Só depois, hein galera Quem quer pegar? Quem quer pegar? É só depois É só depois Só depois Só depois Não, não, não Não, não, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não, não Não, não Não, não Não, não Calma Juntinha Mas tem que tirar rapidinho Espera ela Tem que tirar rapidinho Espera ela Espera ela Espera, espera Vai, vai, vai Um Dois Três E Espera ela Já Espera ela Tanta Tira 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 Eu acho que tinha um desse azul escondido na galera aí. É a voz. É a voz.